Música 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 E aí galera, hoje domingão, só linchado de sono ainda Tô vindo aqui mais uma vez no shopping Hoje a gente vai tá comprando um computador, um portátil aqui pro meu cunhado O meu computador é especialmente pra jogos Como ele gosta muito de tá jogando, ele também trabalha agora com informática Pra terminar um curso aí, vai ser um computador muito bom pra ele E a gente vai dar uma olhada aqui nos computadores Vou aproveitar e levar vocês pra dar uma olhada, mostrar alguns outros computadores Mostrar alguns preços E esse computador que ele vai pegar é muito fera A gente vai agora no shopping e vou tá levando vocês comigo, beleza? Então vamos nessa A gente vai tá indo agora numa loja chamada Vortem E lá eles estão com a promoção do computador O computador é esse aqui, ó O computador tá numa promoção, antes era R$1.169, agora tá por R$993, então Vamos lá Olha só, galera, HP R$1.179,00 Tem mais um monte de portátil, esses aqui são os portátiles, galera Game Desde nada mais pra jogos Tem esse aqui da ASUS 900 paus Também é um i7 8GB de RAM, disco 256 Ó galera, os outros Tem preços que variam sempre Esse aqui é um outro HP 849, outro HP Também aqui, 549 Esse aqui também 552, esse aqui já é uma marca Chamada Lenovo Esse outro aqui também Lenovo também 590 euros, asas galera 599 Ah, 749 Bem galera, agora eu decidi vir numa loja chamada FENAC, que é uma loja também Que vende bastante coisa de eletrônica A galera não tá perguntando pra mim aí E eu decidi vir aqui, que é pra também mostrar pra vocês Outras opções, como essa aqui tá mais tranquila E os preços são mais ou menos os mesmos Eu decidi tá vindo aqui Pra mostrar pra vocês aí Olha só esse HP HP 549 euros Ele é um Intel i3 1TB de armazenamento Memória de 8GB Esse aqui já é um Asus Asus, vocês estão vendo a referência aí Asus A1540 Tá por 499 Ele é um Intel Core i3 Mandou 15.6 Tem esse HP também Que tá muito show Ele é de 650 por 599 Ou seja, 50 conto a menos Mas também é um belo computador Tem esse outro Asus aqui 6699 10x100 juros 70 euros Olha aqui Um mais baratinho ainda 350 euros A galera aí que queira um computadorzinho aí Pra fazer uns trabalhos Que não exija muito Tipo, só mais pra internet E tal Fazer trabalho da faculdade Quando chegar aqui Olha isso aí 350 euros 6x100 juros 58 Ainda tem 5% de desconto No cartão da FENAC Quem tiver o cartão da FENAC aqui Que é simples de fazer E eu tô aqui justamente Na seção de games Vou mostrar computador Nesse estilo Começa por essa fera aqui 2.700 paus Ele é um i7 Com memória de 32GB Armazenamento de 512GB E uma placa gráfica brutal Monitor de 17 polegadas Tem esse outro aqui também Parecidíssimo 2.399 Vou procurar aqui Um dos mais baratos Esse que eu tô vendo agora Aqui ele é 1.899 Com 16GB de memória Armazenamento de 128 Ou seja Já é mais barato justamente por isso Tem menos armazenamento E menos memória Olha essas cadeirinhas Como é bonita Você amarra né Olha aí Preço das cadeiras 250 euros 250 euros 250 euros E tem essa mais baratinha Que é a verde 189 Ou seja Essa cadeirinha aqui Verdinha 189 euros Acho que é uma cadeira bem bacana A galera que curte aí Hoje é um vídeo Só mostrando preços Para a galera que fica perguntando O preço de computadores Hoje é só computadores E eles são bonitos São diferentes Olha só Tem esses fondos Que são apropriados aqui Para games Já com microfone também 80 paus Para não façam a mínima ideia Quanto é que estão postando Esses computadores aí no Brasil A galera que percebe aí Que tá curtindo o vídeo aí Que perguntava sempre sobre computadores Coloca aí nos comentários Quanto é que vocês acham Que tá valendo aí E vamos comparar os preços Vou aproveitar e mostrar Essa máquina minha Para vocês aqui Olha só Que máquina Monitor de 21.5 polegadas Resolução 1920x1080 Design de 5mm de espessura Olha só Olha só 5mm de espessura Olha só Essa beleza Que custa Computador comprado Tem jeito que tá muito amostrado Olha Computador novo É um computador Que é muito bom para jogos E agora galera Aproveitando que eu tô aqui No shopping no Colombo A galera que lembra aí Do sorteio que eu fiz aí No canal aí O Sr. Théo foi sorteado E eu vou aproveitar agora Vou comprar um presente Para ele para enviar Vou numa loja chamada Esportzono Rubens Lenz Aqui é a Théo Franco Esse vídeo é para agradecer O sorteio de hoje Que eu fiquei sabendo Fui lá ver no seu canal Eu tenho acompanhado O seu canal Há poucos meses E gostei Das suas dicas Ter acompanhado aí A sua trajetória O meu avô é português E eu tive a alegria De conhecer Portugal Em 2015 E aqui atrás Ao fundo Onde eu moro Em Campinas Você pode ver aqui Tem um shopping Chamado Dão Pedro Parque Dão Pedro Shopping Que também é de um grupo português Então É isso daí Agradeço Muita força aí Muita Muita sorte Para você aí em Portugal Muito obrigado Um abraço Eu estive olhando muito O Facebook dele Olhando o perfil Vai ser um presente Galera Que vai ser uma lembrancinha É um presente Que tipo A galera que gosta de Portugal Que já morou aqui Que vive aqui Ou então Que pretende vir aqui Para Portugal Tipo Tem aquele vínculo Assim com o país Vai ser uma coisa Que vai fazer lembrar Do país E como eu vi Que ele é uma pessoa Que gosta de esportes É um senhor todo estiloso Vou comprar uma coisa Para ele Que eu acho que ele vai gostar Ele disse Que estava pensando Em receber pessoalmente Ele está para vir aqui Para Portugal Passar um tempo aqui Que ele vai entrar de férias Ou acho que vai ficar aposentado E eu vou escolher um presente Para ele aqui Nessa loja de esportes E espero que ele goste Um detalhe É que eu sou pior do que mulher Para escolher roupa Qualquer coisa que seja Eu sou muito indeciso Fiquei muito na dor O que é que eu iria dar para ele Mas eu cheguei a uma conclusão aqui Que eu acho que ele vai gostar Então vamos lá Pegar o presente para ele Pegar o presente para ele Pronto Já foi enviado o presente Do nosso amigo Theo Franco Para São Paulo Campinas Espero que o nosso amigo Theo goste do presente É uma lembrancinha aqui De Portugal Foi enviada de coração Então é mais um vídeo Que chega ao fim Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Não se esquece Deixe o like aí No canal Ativa o sininho Para você receber Todo o vídeo que eu enviar Você vai estar recebendo A notificação Assim você fica por dentro E acompanhando todos os vídeos Que eu vou estar publicando aqui Beleza? Então é nóis Fui! Do you want to have a few drinks And smoke a joint bubbles? Por favor? Do you want to have a few drinks? Do you want to have a few drinks? Obrigado.